Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff se reúne em instantes com o vice-presidente da República, Michel Temer, aqui no Palácio do Planalto. Às três da tarde, também aqui no Planalto, a presidenta participa da cerimônia de sanção do Código de Processo Civil. O novo Código incorpora soluções que devem agilizar o andamento de processos no Judiciário. E o Ministério da Justiça dá início hoje em Dourados, Mato Grosso do Sul, ao calendário de treinamentos em segurança pública para regiões de fronteira. Um grupo de 30 policiais civis e militares vai participar do curso, que está na 28ª edição e já formou mais de mil participantes desde 2013. O objetivo do treinamento é melhorar a segurança da população que vive nos quase 17 mil quilômetros de fronteira que o Brasil tem com outros 10 países da América do Sul. Luana Karen, direto do Planalto.